Tem muita gente que está engolindo seco o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muita gente que está inconformado com o tempo de honra que chegou na sua vida. Tem muita gente que não está compreendendo nem entendendo. Pessoas que você queria que se alegrassem com suas vitórias e conquistas, não estão alegres. Mas o Senhor fala para a tua vida assim, não se preocupe, porque o tempo de honra chegou até você. Não se importe com o que pensam, com o que dizem. Eu te coloquei em posição de honra e você viverá grandes maravilhas ainda nesta terra. Somente continue honrando ao teu Deus em tudo o que você faz, agradecendo-o por tudo e sabendo que a tua dependência e tudo o que você tem na sua vida vem do Senhor. É por Ele e por causa dEle. Então descansa o teu coração, tranquilize a tua alma, continue fiel a Deus, honrando em tudo o que você tem e deixando Ele continuar conduzindo o seu caminho, os seus sonhos, suas trajetórias, que Ele continuará honrando a sua vida. Ninguém precisa entender nada. Ninguém sabe do teu particular com Deus. Ninguém sabe o porquê de tanta honra e vitória o Senhor está trazendo para a tua vida. Você só está colhendo frutos que lá atrás você plantou. Então viva o seu milagre hoje e não se importem com o que pensam. Deus te abençoe.